A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou o envio de cinco pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro à Justiça Federal em primeira instância, o ex-presidente acusado por parlamentares e partidos de oposição de alegados ataques à corte e seus magistrados. Carmen Lúcia citou o fim do foro privilegiado de Bolsonaro para justificar o envio dos casos para a Justiça do Distrito Federal. Vou começar com você, Negão. Que é a representação do homem nessa mesa aqui, cara? Achei legal que ele não está se incluindo. Não, é, não me incluí, mas eu sou hétero. Eu sou o homem também da mesa, mas estou falando dos comentaristas, cara. Estou falando dos comentaristas. Começamos bem esse final de semana, hein? Negão, com você, cara. O que você achou dessa notícia? Notícia de última hora, na verdade, né? Exatamente. Saiu na sexta-feira e já está sendo falado aqui no final de semana. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Rodolfo porque hoje, quando a gente estava lá no figurino, ele me ensinou a dar nó de gravata de um jeito bem mais fácil que o que o pessoal está viralizando aí pelo TikTok. Obrigado. Ele ficou no braço e tal. Obrigado. Esquece, o Rodolfo. Obrigado. O Rodolfo devia abrir um TikTok só para ensinar a dar nó de gravata. Rapaz, eu estou no TikTok agora, sabia? Estou lá também. Ensina a dar nó de gravata que o seu jeito é bem mais fácil. Obrigado. Sobre o que a ministra Carmen Lúcia fez, foi o correto. A partir do momento que o Bolsonaro não tem mais o foro privilegiado, ele vai para as instâncias normais. Todos esses inquéritos, sinceramente, eu acho que não vão dar em nada, certo? Mas tem que ser apurado, tem que ser julgado. Mas, sinceramente, são só falas enquanto ele era presidente. São coisas que vão se arrastar por muito tempo porque está entrando na primeira instância. Eu não duvido nada acabar o mandato do ex-presidente Lula e não ter chegado nem na terceira instância ainda. Só vai ficar sempre o barulho. O que é o barulho? Hoje, eu brinco muito falando sobre isso porque eu falo que o Lula não engaja. Mesmo se tratando, desculpa, mas mesmo se tratando de um fenômeno como o Jair Bolsonaro, você ainda acha que não vai dar em nada? Não dá em nada. Porque, na verdade, ele está com um X nas costas dele. Não, ele está com esse X e ele vai continuar com esse X porque é importante para o Estado, é importante para o mundo político ter esse X. Como por muito tempo o Lula teve esse X e ainda tem nas costas dele. Mas eu digo que não vai dar em nada porque é fraco o que está pesando contra o Bolsonaro. Lógico que vão abrir outros inquéritos, vão provavelmente ressuscitar o que aconteceu na pandemia, vão ressuscitar o que aconteceu no MEC. Mas esse em si, que é diante das falas dele, no dia 7 de setembro do ano passado, ano retrasado, desculpa, do ano retrasado, eu sinceramente acho que não vai dar em nada. Uma dessas inquéritos, a gente pode chamar assim, não é inquéritos? Sim, isso. Um desses pedidos é em cima da fala dele, onde ele abusa, até falando do ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano, a fala dele, ele chama ele de canalha. Assim, no final das contas, nada vai acontecer. Eu acho que em cima disso, não. Talvez em cima de outras coisas. Eu acho que está muito mais para... Quem vai ganhar com isso daqui é a imprensa, que vai todo dia agora falar... A imprensa está ressuscitando até a Michele Bolsonaro. Aí traz alguém que conhecia a Michele Bolsonaro e fala, fala, fala muito disso porque o Lula não engaja. O Lula fala dia sim, dia também. E dia sim, dia também, ele fala coisas que desagradam o mercado e ao mesmo tempo a imprensa que gosta, é mais a favor ao Lula, fica meio que passando pano em cima disso. E esse pano já está começando a ficar encardido só com um mês de governo. Negão, acho que eu discordo de você, hein? Vamos dividir a tela. Eu vou seguir pela minha direita, nesse sentido do horário. Ah, eu vou ficar me goçando aqui para dividir a tela, hein? Não, eu vou dividir a tela com você, fica tranquila, tá bom? Se a Deys não fizer isso primeiro, né? É, não vamos junto, a Deys. Em cima do que o Negão falou, eu quero que você faça uma análise um pouco mais específica sobre o caso do Bolsonaro, principalmente sobre o 7 de setembro, que de verdade são cinco representações contra ele nesse inquérito aqui. É, eu também discordo um pouquinho do Negão aqui, eu vou fazer um parênteses. Ah, eu queria dividir a tela. Dividir em três. Eu queria dividir a tela. Dá para dividir em três essa tela aqui, minha direção. Se não, por favor, já divida com os dois aqui do meu lado, por favor. Negão e Deys e Seucari. Não, eu vou, mas primeiro eu vou concordar com o Negão aqui, eu vou fazer um parênteses. Você quebra a minha direção, né? Ele estava falando aqui do lance do Rodolfo ensinar a fazer a gravata, o Rodolfo também é um ótimo indicador de nutricionista, viu? Então, ele está indicando para uma galera que não tem fã. Eu fui no nutricionista do Rodolfo, mudou minha vida. Então, o Rodolfo... Todo mundo vai, vamos fazer uma propaganda aqui, ó. Trim, trim, vamos fazer uma propaganda aqui. Ô, Rodolfo, eu quero ficar que nem as meninas aí. Dá, eu vejo para você, minha nutricionista. Nossa, o Rodolfo está dando altas dicas para a gente aqui no bastidor. Você vai, né? Mas, continuando, tem um ponto que eu discordo do Negão, que eu acho que é fundamental. Eu não sei se a esquerda, e como a eleição foi muito polarizada, eu não sei se a esquerda vai deixar que esse X nas costas do ex-presidente Bolsonaro seja só um X. Porque eu não acredito numa prisão, porque isso pode transformar o Bolsonaro num marte, né? E a esquerda já tem uma história mais ou menos parecida, né? O Lula foi preso, saiu da cadeia como um verdadeiro marte. Mas eu acredito que, como alguns processos estão nas mãos do Alexandre de Moraes, eu acredito que vai acontecer um trabalho muito forte para que o Bolsonaro perca os direitos políticos dele. E que chegue em 2026 sem esse poder. Como ele já se afastou um pouco da cena política, eu acho que isso vai acabar se tornando um pouco mais fácil. Vão procurar uma outra liderança. E a esquerda vai trabalhar, sim, para que ele perca esses direitos políticos. e não chegue em 2026 com força e com potencial para ser um candidato de novo. Então eu acredito que nisso vai pegar, sim, prisão, não. Mas perder direitos políticos, eu acho bem plausível. Então a gente se concorda, porque eu também concordo com ele. É, mas... O que eu discordo é só da... Eles falaram que discordavam aqui e não discordaram. Eu discordo da prisão, porque eu acho... Pelo mesmo motivo, eu acho que a prisão vai transformar o Bolsonaro num marte. Mas eu sou, dentro dos influenciadores de direita, eu sou a minoria. A maioria acredita mesmo que ele bota o pé no Brasil e é xilindró. Entendeu? Eu, sinceramente, não acredito. Principalmente com esse tipo de acusação. Acho mais fácil com coisas que aconteceram na pandemia e tal ir no MEC. Agora, com falas no... Não acredito. O Lula ganhou, ganhou força. Como eles disseram aqui, virou um marte na situação. Mas, quando fala que o Bolsonaro não pode ser preso, nós também achávamos que isso não aconteceria com o Lula. Devemos lembrar que o Lula, pra grande população, pra massa, ele era o herói da nação. Um cara que tinha muita força e acabou acontecendo com ele. Será que a gente pode colocar, na sua opinião, classificar o Bolsonaro com a mesma força que o Lula tinha naquela ocasião e que também pode acontecer com ele, mesmo tendo força, mesmo ele sendo o Jair Messias Bolsonaro, ele corre o risco de ser preso? Bom, Rodolfo, é interessante quando a gente vai tentar fazer esse tipo de análise, não é? Porque, tecnicamente, quando a gente vê esse tipo de situação, para que o ex-presidente seja efetivamente preso por determinado crime, ele precisa ser provado que ele fez determinado crime ou que estava envolvido, não é? Então, a gente tem esse cenário. Agora, a Deise colocou aqui uma questão que me chama a atenção, que a esquerda vai pressionar, vai fazer tudo que ela puder para que o presidente perca efetivamente os seus direitos políticos. Agora, pra que ele perca esses direitos políticos, sim, precisa ser provado que algo aconteceu, que ele estava envolvido. Agora, se for por pressão, nós não podemos ter uma decisão jurídica sendo pressionada por motivos políticos, não é? Então, aí é que a gente tem um cenário que eu vejo como bem preocupante, porque se uma decisão que deveria ser, na verdade, jurídica, for tomada por pressão política, aí a gente tem o aumento da insegurança jurídica do nosso país. E este é o ponto que precisa ser levado com muita atenção, principalmente agora que o governo Lula está no poder e deveria, sim, estar preocupado com a segurança jurídica do país, porque é isso que traz investimento, porque é isso que faz o Brasil também crescer. Então, é um ponto que não deve estar restrito só a essa conjuntura do Bolsonaro em si, mas para o crescimento do país também. Perfeito. Carol, é praxe o que está acontecendo com o Bolsonaro? Uma vez que ele não tem foro privilegiado, havia algumas acusações sobre ele, de repente, quando ele perde foro privilegiado, a gente está vendo uma coisa que é normal. Corre o risco mesmo de ser preso na sua opinião ou não? E lembrando que eu quero dividir a tela com você aqui, Negão. Por favor, eu vim aqui pra isso. Brincadeira, Negão. Eu vou discordar concordando, né? Aquela coisa bem mais ou menos. Mas vocês estão massageando, Negão, na boa aí, cara. Que isso? Uma forma bem delicada. Não, eu acho que realmente, até ser preso, eu acho que é o objetivo, assim, de quem está condenando, de ele chegar à prisão, mas eu acho que só dele perder os direitos políticos, como a Dani apontou aqui, já é o suficiente, né, pra oposição e, como a Deice falou, talvez seja até melhor. O que eu discordo com o Negão é que eu acho que vai dar ruim, sim, nesses processos ou em algum desses... Eu sei que eles são fracos, tá? Eles são processos, não que os assuntos sejam fracos, por exemplo... Ele não é peso. É, exatamente. Ele pode ter coisa pior que ele tenha feito ou não, mas é que nem o caso do Lula. O Lula foi preso por casos muito simples, né? É um sítio, um apartamento, pro que a gente imagina que ele fez, ou muitos imaginam que ele tenha feito, aquilo é nada, né? É a história do Al Capone, se eu não me engano, que foi preso por conta de imposto de renda. A gente sabe que imposto de renda, perto do que ele fez, é quase nada. Então, eu acho que pode dar problema, sim. Um dos casos que ele também está sendo condenado é por ter falado, xingado um homem negro de arrobas e que eu acho que isso tem... E foi num lugar, e eu acho bem condenável isso, principalmente onde ele falou, que foi num clube judaico, um povo que sofreu tanto com essa exclusão e o pessoal deu risada na hora, ele não foi condenado na hora ali pela plateia. O que é triste, né? A gente não espera isso, mas também acho que são processos relativamente fracos perante ao que poderia ser, mas eu acho que vai dar problema pra ele perder os seus direitos, o que é ruim, né? Porque eu acho que, no momento, a gente precisa ter ele, assim como ter outras pessoas também. Mas nesse caso das arrobas, tem que rolar um pouco de má vontade também, né? Mas não vai ter má vontade. Dá pra entender. Sabe o que acontece, Negão? Se ele tivesse dito assim que o cara pesava umas toneladas... Não, a questão não é essa. Mas a questão é que, assim, dia 8 de janeiro tá repercutindo e ganha peso agora pra investigação do Jair Bolsonaro. Se não tivesse aquele bando de vândalos fazendo aquilo, talvez isso aqui ia ter um outro peso. Porque o que a Carmen Lúcia... Mas isso tá pesando desde quando aconteceu? Não, mas calma aí, teve as declarações da Carmen Lúcia. E nos corredores também. O que se ventila é, ele lá no 7 de setembro, incitou o ódio, incitou o golpe, essa é a palavra. E aí, de repente, acontece isso no 8 de janeiro e tem todo mundo querendo colocar a culpa nele. Ô, Rodolfo, quando você vê, são dois pesos e duas medidas, não é? Porque se colocam, por exemplo, quando chamam aqueles que são os apoiadores ou eram apoiadores do Bolsonaro de fascistas, não é? Ou chegam de qualquer nome ali que não é agradável pra ninguém... Esvaziando a palavra, né? Pois é, esvaziando totalmente a palavra. Aí vão dizer o quê? Que o Lula também é responsável, ou aqueles que estavam apoiando, ou aqueles que chamavam as pessoas ali de fascistas ou estavam também apoiando a candidatura, eles também podem ser colocados ali como incitadores daquele dia? Essa é uma questão. Porque são dois pesos e duas medidas. Como vai avaliar isso? São critérios objetivos ou subjetivos? E sabe... E aí tem o Perdeu Mané. Tem o Perdeu Mané. Tem uma declaração do Dino, dois dias antes do dia 8 de janeiro, falando que quem perdeu tem que chorar quentinho, quem perdeu tem que chorar mesmo e não sei o quê. Se isso não for uma incitação ao golpe, incitação à raiva da população, o que é? Olha, Rodolfo, não que eu concorde com tudo que tenha sido falado, não é isso. Mas essa forma de tratar os assuntos, como eu falei, de dois pesos e duas medidas, como é que a gente avalia? Quais são os critérios objetivos? Porque precisa ter critério objetivo. Essa semana aconteceu do presidente Lula ter falado do mercado. Ah, porque se eu que sou o presidente, não posso ir lá falar com o mercado, então vai ser o catador de reciclagem que vai falar. Um monte de gente me marcou nessa postagem, porque eu já tive ferro velho e tal. E eu falei, gente, ele não falou nada demais. Então, eu não posso... Ah, mas, Negão, você é um influenciador mais à direita. Então, só por isso eu tenho que mentir. Eu não posso mentir. Ele não falou nada demais, da mesma forma que eu acho que o Bolsonaro, no caso das arrobas, não falou nada demais. Ele só usou uma... Mas, Negão, quando você tem o posicionamento e você tem uma identidade formada sobre o assunto, a opinião dos outros não te interessa. Esse é o grande negócio. Você vai falar que nós somos comentaristas aqui. Nós temos responsabilidade de fala. Mas a gente não vai sair falando o que a gente quer para todo mundo. Esse é o negócio. Aí entra um ponto. Desculpa. Claro que sim, claro. Posso falar? Pode. Então, mas nessas declarações do Bolsonaro, eu discordo tanto do Bolsonaro quanto do Lula, porque eu acho que a gente tem que pensar em alguns pontos. Quem tem o poder de fala, e nós temos aqui, e aí quando cobram algumas posturas do Negão que ele não acha coerente, e ele não assume essas posturas, é justamente por isso, por coerência e por ideologia, por posição. Quando o Bolsonaro ou o Lula fazem essas incitações, e aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um dos processos é do Bolsonaro atacando ministros do STF, que a gente sabe que aconteceu. Então, a corte entende que ele incitou atentados à democracia. Da mesma forma que a gente fala o tempo inteiro, em todos os programas que o Lula está governando com fígado, em alguns momentos ficou claro que o Bolsonaro estava governando com fígado, só que ele fez algumas declarações que podem sim, aí como o Negão falou, colocar o X nas costas dele. Então, por isso que eu acho que essa perda de direito político, ela é inevitável, porque algumas coisas vão entender como um ataque à democracia. Eu concordo, primeiramente. O que eu acho bem preocupante nessa conversa toda, que a mesma coisa que aconteceu com o Lula, que ao meu entender, a prisão dele, apesar de eu achar que tem vários, podem ter vários outros motivos para acarretar a prisão de Lula, a prisão dele, de fato, foi uma prisão política. E isso que é preocupante, é você politizar a justiça. E eu entendo que o Bolsonaro acaba ficando frágil nesses processos aqui, Negão, por isso que acabei discordando de você, porque eu estou entendendo e eu tenho uma sensação de que vai ser uma decisão política também para seguir em frente desse processo. Tipo da Dilma e tipo, no caso, do Lula. Exatamente, com todos eles. E ele ainda, como ele falou muito mal do Supremo, acaba afetando toda a categoria. Então, está todos os juízes ali com um sério pé atrás. Deixa eu só colocar um exemplo para vocês aqui. Um pouco de psicologia aqui. Se você pegar 10 pessoas com 20 anos de idade, e essas 10 pessoas apresentam algum comportamento agressivo, algum comportamento agressivo, se você for buscar a origem dessa agressividade, normalmente ela foi excluída. Ela se sentiu excluída ou pelo pai ou pela mãe, ou por um grupo, ou por uma tribo, ou por qualquer que seja, ok? Quando o Lula vem a público aqui na Avenida Paulista e ele fala assim, eu vou governar para a esquerda, eu vou governar para o meio, ele vai à direita e fala, aqui não tem direita, um povo de direita já se sente excluído da sua governança. E aí fazem o quê? Vão para os acampamentos, que até então era normal... Excluindo a frente ampla, né? Excluindo a frente ampla, principalmente. Eu não estou entrando ainda no âmbito político, que é o mais interessante. Eu estou falando aqui com o povo que está em casa, com a massa, que se sentiam excluídos, porque nós temos um presidente agora que não governa para a gente, que nós somos de direita. Espera um pouquinho. O que acontece? E aí, essa galera começou a ficar com o ego ferido. Um filho excluído é assim. Tem que trabalhar... Tem que trabalhar... Não é, nego. A maioria das pessoas... Não é, nego. Olha só o dia 8. Olha o dia 8 que aconteceu. Só um minuto. Não. Negativo. Eu discordo de você. Sabe por quê? Porque nós tivemos um marco na história, que foi o dia 8 de janeiro, que eram pessoas com sentimento ferido por causa de transparência, por causa de código fonte, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê. Porque foram incitadas por diversas páginas. Aí você colocou a palavra que eu queria chegar. Eu sou influenciador da direita e eu falei por diversas vezes. Só que aí você tocou no ponto. Entendeu? Foram incitadas. O que essa palavra quer dizer? O que essa... Quem coloca? Quem vai preencher essa palavra? Porque é justamente isso. Porque se as pessoas aqui se sentem incitadas por alguma coisa, é o comando de quem fala. E a frente ampla, que não acontece? Acontece para eles. Por isso que me incomoda essas declarações que tanto o Lula quanto o Bolsonaro faziam. Não é que o cara tem que ser perfeito, mas a fala do político, ainda mais o presidente do país, impacta muito na sociedade. Impacta extremamente. Vai impactar no câmbio? Imagina se não impacta. Assim como a Deise falou. Porque o Bolsonaro, por exemplo, todo mundo aqui concorda que o Bolsonaro perdeu na sua narrativa. Ok? Até o extremista de direita, ele tem convicção que o Bolsonaro, na hora de abrir a boca, meu Deus do céu. Sim, é verdade. Se ficasse quieto, poderia ter sido releito. Eu vou contar uma história aqui que eu acho muito interessante, uma história da dramaturgia. Mas existiam dois autores, o Oscar Wilde e o Bernard Shaw. E o Oscar Wilde era um cara que falava muito, era um cara brilhante, genial, um dos maiores da sua época. Mas ele falava demais, ele abria a boca e falava demais. E o Bernard Shaw, que era um dramaturgo irlandês, falou uma vez uma frase que eu acho fantástica e se aplica ao Bolsonaro. Que ele dizia sobre o Oscar Wilde. Quem morre pela boca é peixe e Oscar Wilde. É a mesma coisa. Bolsonaro morre pela boca. Falou muita bobagem durante o governo dele, teve uma verborragia exagerada e agora vai pagar por isso. Porque em alguns desses momentos ele atacou o ministro do STF, ele questionou as urnas eletrônicas que agora estão sendo amplamente defendidas. A gente não pode esquecer que a ministra, Carmen Lúcia, quando retomou os trabalhos nesse ano de 2023, a primeira coisa que ela falou era que a democracia era inegociável e inquestionável se referindo ao questionamento sobre as urnas. Então, por causa disso... A Rosa Weber, é. A Rosa também. Acho que foi até a Rosa. Eu me confundi aqui. Então, essas coisas vão colocando um X no que o Bolsonaro falou, na verborragia dele enquanto presidente. presidente.